A Bíblia E aí, pô, agora sim! Boa, Andalê! E aí, pô, agora sim! 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 E aí, pô! E aí, pô, agora sim! 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 E aí, pô! E aí, pô! E aí, pô! E aí, pô, agora sim! E aí, pô! 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 Vamos lá nessa hora Vamos, Márcio! Vamos, Márcio! Aí, Lagoão! Lagoão! Vamos, vamos, vamos! Que balé, que balé! Vai parar, tu vai ver! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Isso aqui é bonito de ver! Tá bom! Vai, vai! Acelerou! Vai, Zalucas, hein! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! 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 Vamos levantar? Vai, vai! 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 Estratosférico! Minha doce senhora! Que loucura! Não morri, cara! Alô! Alô! Isso! Jura! É! Estratosférico, velho! Loucos, Portrilha 71! Sempre uma grande aventura! Vou usar a foto aí, brinquinho! Olha aí! Brinquinho! Jura! Jura! O que? É! Dá pra te ir! Vai, velho! Ai, velho! É! 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 Rode! Rode! Bola! É! 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 Rode! 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 Não maltrata a coelha! Não maltrata a coelha! Não maltrata a coelha! Não maltrata a coelha! Show de bola rapaziada! Trilha com chuva! Com emoção! Tudo louco! E aí galera! Finaleira da trilha, terceira trilha do Coelho Imigrante do Rio Grande do Sul galera! Show de bola! Com chuva! Com emoção! Valeu galera! Valeu parceria! Até a próxima! Muito bom galera! Valeu galera! Até a próxima! Valeu galera! Até a próxima! Chegamos na finaleira rapaziada, terceira trilha do Coelho, imigrante do grande sul, mais uma aventura que chega ao fim, trilha concluída com sucesso, show de bola, tudo certo Tchau